O nome é Jesus, aleluia! O nome é Jesus, o nome é Jesus! O nome é Jesus, aleluia! 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 O nome é Jesus, aleluia! O nome é Jesus, aleluia! Amém, amém. 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 E será que será prestase? Talvez esta vez vá um bastão, talvez vá mais E será que será prestase? Talvez esta vez vá um bastão, talvez vá mais e será amém e será amém